Isso aí pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo aí para vocês de detectorismo, isso mesmo, olha só o local que eu estou aqui. Estou aqui às margens de uma estrada, aqui na frente uma árvore centenária e aqui uma construção antiga aí, toda em peroba aí. E eu vou passar o detector aqui, beirando essa cerca aqui, aqui alguns pés de abóbora, local aí propício para encontrar alguma coisa. Desde já, você que está chegando agora, já se inscreve, se não for inscrito, comente, compartilhe o vídeo aí e deixe o like aí para mim, beleza? E eu vou usar aqui um aparelho aqui, detector de metais 2.0, fabricação do nosso amigo Júlio Guida. E o pessoal que estiver assistindo e quiser adquirir um detector igual a esse, é muito simples, entre em contato com o número que está aparecendo aí embaixo da sua tela. E também vou deixar o link do canal dele na descrição, beleza? Então, vamos para mais uma caçada, mais uma aventura com o detector de metais, hein? Então pessoal, vamos a mais uma caçada, hein? Tem alguma coisa aqui. Filma bem o chão aqui, mostra bem o lugar aqui. Isso, agora eu vou cavucar, agora pode puxar um pouquinho para cá, aí. Então pessoal, vamos ver o que tem enterrado aqui nesse local, hein? Aqui, ó, já achei. Olha só, uma chapinha, uma chapinha aí de ferro, ó. Primeiro objeto encontrado aí. É, bem interessante, legal. Isso aí, vamos ver se nós encontramos mais alguma coisa, hein? Aí pessoal, ó, um arame, ó. Um pedaço de arame farpado, hein? Colocar ali, depois a gente mostra aí o que a gente encontrou. E aí E aí E aí E aí E aí vamos ver o que tem aqui pessoal opa, já encontrei aqui ó foca aqui e olha só o pessoal aí das antigas vai saber o que é isso aqui o pessoal mais jovem eu acho que não vai saber mas eu já vou falar o nome desse negócio isso aqui é um pratinado veículos aí antigo 1970 82, 83 usava isso aqui antes da ignição eletrônica isso aqui é usado dentro da distribuição dos carros antigos pratinado, isso aqui é antigo pessoal, olha então pessoal vamos passar mais um pouquinho aqui e a gente já vai finalizar porque eu já estou passando o aparelho aqui a uma hora e meia e até agora só encontrei pouquinha coisa o local aqui não é muito propício mas a gente está tentando aí faz uma hora e meia já que eu estou que eu estou procurando aqui e vamos ver se a gente achar mais alguma coisinha para a gente encerrar o vídeo aqui ó mais um arame aqui ó está na flor da terra ó mais um pedaço de arame na flor da terra e vamos ver se a gente finaliza aqui passar mais um pouquinho aqui opa opa voou aqui já ó ó uma uma tampinha aí de ferro então pessoal o local aqui é fiquei uma hora e meia aqui caçando e é infelizmente não achei nada assim tão legal interessante foi o pratinado né pratinado bem antigo e agora eu vou mostrar para vocês aí o que foi encontrado tá espero que vocês tenham gostado então vamos agora mostrar aí para vocês o que foi encontrado aqui nesse local então pessoal mais um vídeo finalizado aí aqui nesse local aqui é apesar que não encontrei muita coisa mas é tudo que a gente acha vale a pena né deixa eu mostrar aqui para vocês o que foi encontrado ó esse pedaço aqui de uma tampinha de ferro dois pedaços de arame farpado essa chapinha aqui ó e o mais antigo aí o mais interessante foi isso aqui ó um pratinado de carro isso aqui é antigo pessoal isso aqui isso aqui é um negócio que realmente tem aí mais ou menos aí uns 30 35 anos uma pecinha dessa aqui e eu usei esse aparelho aqui ó detector 2.0 é o pessoal que quiser adquirir é muito simples é a fabricação do nosso amigo Júlio Guida é só entrar em contato com o número que aparece aí no seu visor ele entrega para todo o Brasil e eu vou deixar o link do canal dele na descrição para vocês entrar lá e dar uma olhadinha aí nos vídeos dele beleza então um abraço a todos não esqueça compartilhe deixa o like e você que não é inscrito já se inscreva aqui na TV Pardal um abraço essa TV Pardal tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipótico tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal e aí e aí e aí